Em relação a um centroavante que teve o seu nome ligado ao Goiás no começo desta quarta-feira. Estou falando sobre o Jenison, jogador já experiente, rodado aqui no Brasil, tem 33 anos de idade. Nesta temporada, pelo Novo Horizontino, fez um campeonato paulista ok. Em 10 partidas, marcou 3 gols e deu também uma assistência. Lembrando que os 3 gols em um jogo só contra o Corinthians, né? O Jenison não marcava gols, acho que já tinha quase um ano. Acabou desencantando contra o Corinthians, fora de casa, marcou 3 gols naquela ocasião. Mas não conseguiu manter a mesma sequência no campeonato paulista. Ele foi titular apenas duas vezes dos 10 jogos que participou pelo Novo Horizontino neste ano. Tanto é que acabou restringindo o seu contrato, não renovou, não teve continuidade para a Série B do Campeonato Brasileiro. E está 100% livre no mercado. Olha, não tem como um jogador que não, com todo respeito, não foi titular no Novo Horizontino, chegar agora e ser uma solução para o Goiás. Não tem cabimento algum. Se a gente estivesse falando de um cenário onde o Goiás tivesse um camisa 9 muito bem definido, sei lá, nível Pedro Raul, o Ângelo Rodrigues para ser um reserva e o Jenison para ser uma terceira opção, aí eu não ia falar nada, tá? Mas não é isso que a gente encontra no atual momento. Então o Goiás precisa de fato ir no mercado e contratar o nome de peso. Que conheça a Série B assim como o Jenison conhece, mas que viva uma fase melhor, onde você contrata o jogador para fazer, ele continuar fazendo aquilo que vinha sendo feito e não tentar recuperar. Esta questão de recuperar, recuperar, acaba que quem leva a pior é o clube. Então não buscaria de forma alguma a contratação do Jenison. A última Série B que ele fez boa foi em 2020, com a camisa do Cuiabá. Ele marcou 7 gols na ocasião em 36 jogos. Esta informação inicial foi confirmada pelo Lucas Rossafo, um jornalista muito bom, por sinal, de Campinas. Ele afirmou que houve sim o nome do Jenison especulado no Goiás. Sugerido, tá? Não que tenha proposta oficial, que já está encaminhado. Nada nesse sentido. Outras atualizações também é que o Lucas Andrino não confirma esse nome do Jenison para a função de camisa 9 no Goiás. Já é um centravante experiente aqui no futebol brasileiro. Lembro dele ali no Atlético Paranaense, surge em meados de 2011, 2012. Passa também no Paysandu, nas categorias de base, quando é revelado. Vai bem no Campeonato Paranaense ali em 2016, 2017, até contratado pelo Vila Nova. Uma rápida passagem naquele ano. Oito partidas e só um gol marcado. 2018, começa a melhorar os seus números com a camisa do Cuiabá. Foram oito gols em 29 jogos. 2018, salvo engano, o Cuiabá estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Conseguiu o acesso. 2019, fez uma boa Série B com a camisa do Paraná também. Foram 17 gols naquele ano, em 47 exibições. No Cuiabá consegue o acesso na temporada de 2020. Ficou naquela coisa, primeiro semestre no Novo Horizontino. Volta para o Cuiabá na Série A. Ajudou a compor o elenco no finalzinho de 2021. Marcou quatro gols também na ocasião. E de 2022 para cá, não soma bons números. Nem pelo Guarani, nem pelo Cuiabá. Novo Horizontino e também acabou tendo o seu contrato renovado para esse ano. Mas não ficará para a Série B. Então, mesmo sendo um centroavante. Experiente, conhece a Série B. Faz B um pivô. Aquele centroavante, de fato, de grande área. Incomoda muito o adversário. Sabe fazer a parede. Boas finalizações. Cabeceios, né? Um jogador sempre presente dentro da grande área. Mas não vive uma boa fase. Não buscaria, tá? Talvez para o Vila Nova. Talvez para o Brusque, o Operário. Um reserva no Paissandu. Tudo bem. Mas para o Goiás, que tem uma condição financeira maior. Você pode buscar nomes melhores no mercado. Pode deixar a sua opinião também. O que você pensa a respeito deste jogador. Se fosse para a Série B de 2020.